Abertura Jamais abandono solidão e infortúnio. Deus permanece contigo. Ele é o fulcro gerador de poder, em torno do qual tudo e todos gravitam. Dele é a linguagem positiva, atuando à distância no equilíbrio cósmico na força de atração das moléculas. Magneticamente a ele atraídos, estamos associados uns com os outros na grande obra de regeneração. Sua ação se expande e produz efeitos que se devem realizar através dos fenômenos vivos da natureza. Quando as circunstâncias se apresentam às iagas, fomentando sombras e amarguras. Quando as enfermidades predominam, diminuindo as resistências. Quando as necessidades se multiplicam em turbilhão de quietudes. Quando os apodos invistam sem piedade e todos se tenham ido, Deus permanece contigo. Quando o homem cai, há um distúrbio no equilíbrio universal. Quando ele se reergue e avança, a harmonia sideral se reorganiza. Tu és um cosmo no universo. E as leis que te regem o destino impõem-te a gravitação harmônica em torno do astro-rei. Deus aí permanece. Condutores orientam o passo. Mestres conduzem o ensino. Leis governam a vida. A tua vida escreve páginas que irão influenciar outras vidas, nelas permanecendo como exemplos, estímulos ou derrotas. Deus permanece sempre guiando-te e fortalecendo-te para o fanal feliz. Não o duvides, nem o desconsideres. Descobre-o, pois que ele permanece contigo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Nosso convidado César Caires vai nos apresentar o seu entendimento sobre esse assunto. A necessidade da palestra é para nos mobilizar, para nos sugerir que não devemos nos afastar dos ensinamentos espíritas, que devemos sempre estar antenados com as orientações que Kardec deixou. E assim, aqui na casa temos três dias de palestras oficiais, né? Dia de segunda, dia de quarta, dia de sábado, em horários diferenciados, para que dê espaço às pessoas se adaptarem aos horários que mais lhe convenham. E é uma benção estarmos aqui, agradecemos as presenças e nós vemos o nosso companheiro palestrante de hoje nas melhores energias de esclarecimento, de paz e que ele seja direcionado para nos deixar mais interessados no assunto. Assim sendo, pedimos a espiritualidade aqui presente que nos envolva uma energia de bom entendimento que nos faça entender cada vez mais o propósito de uma palestra espírita. Pai que estás nos céus, glorificado seja o vosso santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido e não nos deixeis cair em tentações e livrai-nos de todo o mal. Amém. César, por favor. Acho que mais aqui. Aqui. Fica bom. Vamos lá. Com o poder da divina presença de Deus em mim, eu estou aqui para servi-lo e buscar, através desse momento, me educar e ajudar a todos aqueles que estejam necessitando de passarem também como nós pela transformação moral, porque a Casa Espírita nos proporciona esta consequência. E aqui me coloco diante do Pai, pedindo a Ele que faça de mim um instrumento do seu trabalho. Muita paz para todos nós e que tenhamos um bom dia. Bem, hoje o dia está bastante chuvoso. A natureza está trabalhando, porque tudo na natureza é movimento. Essa chuva, ela não vem por acaso. Ela vem pelas necessidades que o planeta está precisando. Como manter as florestas, manter a harmonia através das águas, manter todo o processo de movimentação que existe aqui na Terra. Porque se pararmos para olhar ao nosso bem-redor, tudo trabalha. Nada fica parado. Até aquelas coisas que nós achamos que são sem sentido, que às vezes tememos como a barata. Mas ela tem uma função ali. Ela está trabalhando. Ela se alimenta de todas as coisas que estão ao seu alcance e trabalha o processo de decomposição. É um trabalho. As aves semeiam. Elas trazem a capacidade de formação de florestas. Trazendo árvores, comendo seus frutos e dispersando suas sementes. Os insetos, todos fazem parte desse processo de trabalho com a polinização. E assim sucessivamente. Até as pedras, se pararmos para observar, elas têm um importante contexto aqui na nossa Terra, nos auxiliando de diversas formas. Então, tudo que Deus criou, tudo que está aqui à nossa disposição, fazendo parte deste planeta, é necessário e transborda de trabalho. Porque nada se perde. E nada é por acaso. E tudo que está ao nosso alcance tem um modo de servir. E os Espíritos nos trazem que o trabalho é e faz parte de uma lei natural para que possamos evoluir. Porque o planeta evolui com tudo que está em movimento. E nós precisamos fazer parte desse movimento para alcançar a nossa própria evolução. Afinal de contas, somos Espíritos. O nosso corpo trabalha, mas também o nosso espírito trabalha. E é necessário que procuremos ter equilíbrio nas coisas que a gente faça para que tenhamos uma saúde plena, uma saúde do corpo e uma saúde da alma. Porque, até então, muitas das vezes, achamos que o trabalho é enfadonho, achamos que o trabalho é chato, achamos que o trabalho, muitas das vezes, não é necessário. E com essa cultura que criamos, houve tempo em que não queríamos trabalhar e, com isso, fazíamos os outros de escravos para que trabalhassem por nós. Isso aconteceu na Grécia, que, inclusive, era uma coisa humilhante ter que trabalhar. Não fazia parte, para a gente, naquele instante, de um processo que nos levaria ou nos traria evolução. Nós passamos por muitas fases. E, como homem primitivo lá, trabalhávamos para nos sustentar, para nos alimentar com a caça, com a pesca, lutando para a nossa sobrevivência, como todos os animais fazem. Mas, além da sobrevivência, existe algo muito mais especial. E nós fomos passando dessa fase e percebendo que a necessidade do trabalho era muito além daquilo da nossa sobrevivência. E fomos descobrindo o fogo, fomos descobrindo a roda, fomos descobrindo a tecnologia. E, hoje, cada dia a mais, sentimos necessidade de trabalho para implementar a nossa vida moderna. Porque, sem trabalho, se pararmos para analisar, ninguém sobrevive. Não sobrevive fisicamente e espiritualmente está condenado à ociosidade atrapalhando o seu processo evolutivo. Não conquistando, subir degraus para se tornar um ser de luz. Porque, para nos tornarmos seres iluminados, é preciso que nos esforcemos na nossa transformação moral. E Deus nos deu essa possibilidade, nos tornando seres inteligentes. E a nossa inteligência não é tão somente para as conquistas tecnológicas, mas também para as nossas conquistas espirituais. E o que é que estamos fazendo da nossa vida com relação a isso? Nós temos uma dificuldade muito grande, porque, quando começamos a trabalhar, nós, na maioria das vezes, já começando, pensando em quando vamos nos aposentar. E, por conta disso, nós passamos a nossa vida vivenciando um trabalho sem alegria, vivenciando um trabalho sem emoções distintas, de sentimentos apropriados para o desenvolvimento do nosso espírito. Enquanto isso, vamos vivendo nessa proposta de muitos, onde queremos chegar a um tempo de 30 anos, 35, 40, e estarmos aposentados para não fazermos mais nada. E aí, o que é que acontece? Eu tenho um exemplo de um amigo nosso, que éramos colega de trabalho, e o sonho dele era se aposentar. Ele tinha uma idade mais avançada na vida, e eu era jovem ainda, trabalhando, tinha meus 24 anos, 30 anos, e ele já estava com quase seus 60 anos. Aí chegou o dia que ele se aposentou. Foi uma felicidade, ele fez uma festa, deu um caruru na sua casa imenso, agradecendo aquela sua aposentadoria. É claro que devemos agradecer o momento em que vamos descansar. Mas isso não quer dizer que esse descanso, essa aposentadoria, vá fazer com que paremos o nosso movimento de trabalho, de lei evolutiva, para darmos continuidade ao nosso crescimento espiritual, porque necessariamente vamos precisar continuar trabalhando. Trabalhando os nossos pensamentos, buscando dentro da aposentadoria fazermos algo de útil, procurando ajudar as pessoas que estão ao nosso redor, servindo de alguma maneira. Mas este colega nosso, ele não conseguia ter uma visão mais ampla sobre a necessidade do trabalho. E o que ocorreu com ele? Em uma semana, ele estava lá no nosso trabalho novamente, para nos visitar, e ficar fazendo alguma coisa ali, porque ele não conseguia ficar em casa. Ele não conseguia ficar sem trabalhar. E aí, como ele não podia estar trabalhando ali de novo, ele começou a se deprimir, porque ele achava que a vida dele tinha acabado sem o trabalho, o trabalho para a sua sustentação, para manter a sua família, para se tornar uma pessoa útil na vida. Ele achava e achou que se tornou inútil na sua vida. E ele entrou num processo depressivo tão grande que um ano, em um ano, ele desencarnou. Porque ele não se sentiu ativo. Ele não tinha uma proposta para a sua vida espiritual. E na nossa condição de espírito, que somos seres que estamos passando por diversos processos reencarnatórios, vivendo as nossas reencarnações, que é uma possibilidade para alimentar o nosso espírito e nos transformarmos na nossa vida diária, ascendendo para o mundo espiritual. Porque todos nós estaremos de volta ao mundo espiritual. E para podermos viver esse mundo espiritual, temos a necessidade de usar bem os nossos talentos. E Deus nos deu vários talentos e várias possibilidades para que a gente alcançasse a iluminação. Porque o trabalho é uma das leis naturais da vida. O trabalho faz parte das leis morais do homem, porque, através dele, a gente começa a desenvolver os nossos pensamentos, a desenvolver o nosso espírito para nos instalarmos nesse planeta. E, dentre o planejamento que viemos de lá para cá, temos que estabelecer metas para o nosso crescimento moral e deixarmos a preguiça de lado, deixarmos essa capacidade que temos de estarmos insatisfeitos com o nosso trabalho. Não importa qual a profissão que a gente tem. O importante é como fazer um juízo de tudo isso para o nosso crescimento moral. Porque eu posso ser um bom cilheiro, fazer bem a minha vida, mas, no entanto, eu não sou capaz de fazer isso. E, aí, eu vou aprofilando o meu próprio trabalho. Não só o trabalho físico para a minha interpretação, mas, principalmente, o trabalho espiritual. Porque todos os dois têm um trabalho e sem paralelo. Quando nós só nos vinculamos, nós nos tornamos pessoas tristes, nos tornamos pessoas infelizes, se sentindo incapazes, sem nenhuma perspectiva de uma vida iluminada, de uma vida feliz, onde sejamos abraçados e possamos nos abraçar também com os outros. Dar o nosso abraço e receber o nosso abraço em busca de energia que faz parte desse ser gregário que nós somos. Nós precisamos servir. Além do que nós devemos ganhar, trabalhar para o nosso ganho, nas nossas formalidades materiais, nós precisamos criar essa perspectiva para que tenhamos a possibilidade de fazer disso um servir. Porque todos estamos aqui na Terra para servir. E quando amelhamos muito dinheiro e não olhamos para esse lado, nós percebemos que perdemos muito tempo na nossa vida. E quando descobrimos essa capacidade, o que é que fazemos? Quando descobrimos em tempo, começamos a ajudar as outras pessoas a doar fortunas, como muitos fazem aí, que já estão sem tanto dinheiro que não veem sentido na sua vida em ter amelhado tanto sem ter colocado o que ele prosperou em serviço do seu próximo. Isso não quer dizer que nós não precisamos do trabalho físico. Precisamos muito até porque sem o trabalho físico, nós não vamos desenvolver o nosso próprio corpo material. Nós vamos regredir. Se não usarmos as nossas mãos, se não usarmos as nossas pernas e os nossos pés, nós não conseguiremos mais sair do lugar. E nós vemos isso quando acontece. Ficam doentes na sua sinta idade, se deprimem e se colocam ali numa cadeira ou numa cama e não conseguem levantar. Eu me lembro do meu sogro que morreu com 98 anos. Dizem carroso que fica mais bonito que a gente fica, né? Porque a gente não morre. A gente passa de um lado para o outro. Ele viveu 98 anos de idade. Montou bicicleta durante 50 anos. Foi um comerciante de balcão. Ele tinha um barzinho, um café. Era café paulista. Ele servia café para todo aquele povo que vinha da roça. Mas dentro do seu trabalho, ele trabalhava com alegria. E ele andou praticamente até o fim da sua vida. Só deixou de andar quando ele tomou uma queda e quebrou o feno. Aí ele não conseguia rajandar por conta que ele tinha uma perna muito arcada. Então, tinha muita dificuldade. Passou a andar de andadeira. Mas ele não deixava de ir à feira, não deixava de sentar lá na feira, conversar com todos os diferentes e continuar a sua vida trabalhando, ajudando as pessoas também, porque ele tinha mania de fazer doações para todas as instituições da cidade. Ele não era rico, não era milionário, mas tinha um bom padrão. Então, ele dava ao centro espírita, ele doava para a igreja católica, doava para o centro Paulo, ou o centro, o centro, não, o asilo de velhos Paulo de Tarso e outras instituições que pedissem. Qualquer pessoa que chegasse pedindo a ele alguma coisa para o bem, ele estaria pronto para ajudar. E, além disso, ele deixou de andar totalmente e passou a andar numa cadeira de rodas. Mas ele perdeu a alegria de dizer que ele não era perdeu a alegria de dizer que ele não era ele gostava do Espírito Espírito, mas ele não era Espírito, acreditava nos fatos que a gente dava, adorava que eu fizesse um evangelho na sua casa, mas ele desistiu de viver? Não, ele continuou trabalhando dentro das suas possibilidades, ajudando os seus irmãos quando precisavam de um processo material, de um dinheiro, ele não deixava ninguém em falta, ele vivia para a gente quando a gente pagava os seus filhos, seus filhos, principalmente, quando a gente dizia, eu não posso ir aí, eu não posso fazer o dinheiro, venha que eu pague, porque era uma satisfação muito grande ele estar com sua família, com seus filhos, nos momentos em que ele precisava mais da gente e do nosso carinho, do nosso respeito e de conversar com ele. então ele morreu com quase 98 anos, ia fazer 100 anos da noite, ele morreu em agosto, ele faria 100 anos de febre, o ano retrasado. Então, quando ele morreu, ele morreu sem nem perceber, estava acolhado no hospital, porque nessa idade há uma possibilidade muito grande, principalmente, de pessoas que tinham problemas de próstata, como ele, e além de outros problemas, ele tinha uma frequência muito grande de infecções urinárias, e era uma atrás da outra, às vezes, ia ser internado, voltava, e levou um tempo que ele foi diminuir o alimento, começou realmente a gente perceber que ele já não estaria mais aqui. mas o importante de tudo isso é que, além do trabalho material, que ele tinha muito orgulho de ter sido um balconista, ele não era doutor, mas tinha muito orgulho dos netos dele se formarem em doutor. Ele chamava meu filho, por exemplo, meu doutor. Tinha muito orgulho de ele ter podido dar a seus filhos a melhor educação da cidade. Então, foi um homem que prestou um serviço a ele e foi útil, útil à sua comunidade restrita, que é a sua ilha, e à sua comunidade também limitada, que era a cidade de Nazaré. Então, o homem de bem, ele se forma na sua capacidade moral através também do trabalho. porque ele precisa se forçar todos os dias da sua vida para se alimentar espiritualmente. e quando fazemos isso, e quando fazemos isso, estamos muito avisados, estamos com o sorriso aberto para todo mundo, somos capazes de entender as necessidades do outro, porque nos desvestimos com o trabalho, e o trabalho é efetivamente, onde há um paralelo espiritual com o material, nós conseguimos conquistar a capacidade de compaixão, de entendimento e principalmente de amor ao próprio. É claro que nesse processo que nós vivemos, nós não somos espíritos perfeitos. e mesmo assim, nessas instituições, já conseguimos dar alguns passos, até porque necessitamos dar esse passo com mais eficiência através do trabalho, para que possamos processar esse momento que nós estamos vivendo. porque o trabalho, como dizem os espíritos, é um processo também de expiação. É um processo de expiação porque nem sempre queremos trabalhar na nossa vida e às vezes se torna um grande sofrimento. E nós precisamos entender que todo sofrimento e toda dor é justamente para formatar a nossa transformação moral, porque nos servem de ferramenta. Então, o trabalho, ele deve ser uma conquista diária de todos nós para a nossa elevação espiritual e não nos deixarmos vencer por momentos onde nos entreguemos a orciosidade, porque essa vai, inclusive, fomentar nas nossas mentes é a necessidade de nos suicidarmos. Quando nós nos sentimos inúteis, nós partimos e abrimos uma porta para os objetivos, porque nós os convidamos e eles batem a nossa porta nos perguntando posso entrar? E a gente diz pode, justamente porque a gente está se sentindo inútil e ocioso. e, a partir daí, a gente envereda, às vezes, por um caminho que a gente diz tem volta, mas que, na verdade, tem volta, porque a vida continua e nós vamos passar lá na erraticidade por grandes desafios, até chegando a viver em um braço por essas consequências mefastas que criamos na nossa vida. Então, a doutrina física vem esclarecer mais ainda e fortalecer essa questão da natureza do trabalho, da necessidade deles, da utilidade deles. Então, eles vêm promover nas nossas caminhadas nos mostrando que precisamos do trabalho para conservar o corpo, que precisamos do trabalho para desenvolver o pensamento, porque nós não temos que desenvolver o nosso pensamento sem trabalhar. Eles têm que disciplinar. Não é à toa que eu ouvia muito minha mãe me dizer vá fazer alguma coisa, vá estudar, porque cabeça vazia é oficina de Satanás. Olhe quanta sabedoria existia na antiguidade, pessoas com uma visão mais ampla que não tinha, talvez, tanto conhecimento, porque minha mãe não tinha conhecimento. minha mãe era filha de fazendeiros e, naquela época, os pais dos fazendeiros criavam seus filhos só para casar. Minha mãe foi uma mulher especializada para fazer os institutos melhores e para tomar conta de uma casa. Então, na maioria das vezes, as mulheres faziam e viviam esse momento e não lutavam pelo seu processo de revitalização, de crescimento. Hoje, a mulher é outro processo. Hoje, a mulher está vivendo um momento ímpar na vida dela, porque ela deixou de ser estrada do homem, porque ela deixou de se permitir ser vista como se não tivesse um espírito, não tivesse uma alma, como a igreja dizia antigamente. Da mesma forma que se fazia, os animais se faziam com elas. Elas eram só donas de casa, mas aquelas que sentiram a necessidade de transformar, foram buscando no seu dia a dia essa vitória. E, mesmo aquelas que foram escravizadas, elas conseguiram alavancar um processo de trabalho e de esforço para a sua natureza. então, elas conquistaram e faziam uma coisa assim. Conseguiram direcionar seus filhos, conseguiram muitas delas, algumas nem isso fizeram, mas tudo por consequência da nossa inabilidade de ouvir os ensinamentos de Deus e percebê-los dentro da nossa consciência. Então, é preciso que a gente tome rumo na nossa vida, principalmente nos dias de hoje, que estamos vivendo um momento de tanta violência no nosso planeta. É guerra aqui, é guerra acolá, e, assim, sucessivamente, nós estamos vendo uma verdadeira sombra rodeando o nosso planeta por conta do nosso egoísmo, por conta das nossas dificuldades, porque só pensamos em poder, só pensamos em sexo, só pensamos em beleza física, mas isto é muito pouco para a gente que está aqui nesse planeta vivenciando este momento, isto é muito pouco, a beleza, ela passa, o poder também passa, não é? E tudo isso que está aí ao nosso redor passa, só o que permanece, como diz Paulo de Tarso, é o amor, a caridade, mas para que a gente possa fazer essa caridade, precisamos partir para a fonte do trabalho, porque é ele que nos dará a capacidade de atuar como um ser de luz aqui neste planeta, porque quem não trabalha fica o tempo todo em muitas sombras e dificuldades morais, só quer viver o momento dos prazeres, quando querem viver isso, os momentos passageiros e quando se vêem estão perdidos num grande labirinto da sua própria vida, que não foi criação de ninguém e ainda condenam os outros porque tem mais do que ele pela inveja, pelo ciúme e principalmente pela falta de visão de Deus, porque Deus nos criou todos simples e ignorantes, todos capacitados para distribuirmos os nossos talentos nesse universo, tanto é que ele coloca essa parábola dos talentos da necessidade de trabalhar, dando a cada um uma quantidade de talentos, aos que ele deu mais fizeram prosperar esse talento, mas ele não fala tão somente da prosperidade material, ele fala da capacidade que nós temos todos para desenvolver esses talentos assimilando as energias boas do universo, mas aquele que não entende isso, ele vai enterrar os seus talentos ou enterrar a sua cabeça como um avestruz, então nós precisamos redimensionar as nossas vidas e revitalizar a nossa proposta para com Deus, porque nós somos deuses, nós fazemos parte desse processo, somos suas criaturas divinas e temos as possibilidades para isso, mas ainda vivemos querendo que o outro faça para a gente, inclusive ainda hoje, nos dias de hoje, um dia, em dias que temos uma tecnologia avançada demais, mas não temos a moralidade tão avançada como a tecnologia, estamos escravizando as pessoas para trabalhar conosco, nós estamos vendo aí na TV todos os dias pessoas sendo escravizadas por fazendeiros, não recebendo a condição mínima de necessidade para suas vidas, sendo colocadas em quartos até sem banheiro, sem cama, com lençóis no chão, no barro, sem uma alimentação decente, pelo menos isso o trabalho tem que nos proporcionar, para a partir daí nós enveredarmos pelos caminhos que são colocados para a nossa vida, e alguns quando fogem conseguem denunciar, e aí são aqueles que vão em busca de um processo melhor para a sua vida. E todos nós temos esse direito, afinal de contas, porque fazemos parte desse crescimento universal, até porque nós somos espíritos que precisamos passar por diversos processos para sairmos desse planeta de provas e expiações e nos instalarmos no planeta de regeneração, que é o processo vindouro da Terra. Então, nós precisamos entender que o momento urge, que chegou a hora de não ser banal em nossas vidas, que chegou a hora de atender as nossas necessidades pessoais. Nós precisamos nos olhar e para nos olharmos até isso é preciso que trabalhemos, que trabalhemos através de uma meditação porque ela nos profecia a abrir um leque na nossa mente, nos trabalhar através de orações não orações decoradas, mas orações que venham da alma, porque as decoradas nós já sabemos e as decoradas nós precisamos trabalhar de tal forma que a façamos entendendo cada palavra e interpretando e deixando que ela se internalize em cada um de nós e isso é trabalho e precisamos trabalhar todos os dias da nossa vida. E o que é que os Espíritos dizem sobre isso? Eu vou ler aqui, vocês vão me dar licença, no capítulo 3, Leis de Trabalho. O que é que os Espíritos colocam para a gente? Na questão 664 do livro dos Espíritos, do terceiro capítulo, do terceiro capítulo do livro dos Espíritos, que é o livro terceiro, diz o seguinte, Kardec pergunta aos Espíritos, a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? O que eu falei aqui? O que é que nós falamos sobre isso? Nós falamos porque estudamos sobre isso dentro do livro dos Espíritos. e os Espíritos respondem para Kardec com muita propriedade e muita beleza. O trabalho é uma lei natural, faz parte de cada um de nós. Por isso mesmo é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar, mas porque aumenta suas necessidades e seus prazeres. Quanto mais queremos aumentar os nossos prazeres e as nossas necessidades, os nossos desejos, nós temos que trabalhar. E isso vai nos impulsionando a uma evolução no nosso planeta. Agora, temos que entender que essa evolução não pode ser tão somente material. Ela precisa ser uma evolução espiritual também para que a proposta seja de fato abalizada pela força maior e para que estejamos capacitados quando sairmos daqui, porque todos vamos, estamos na fila. Todos os dias eu digo isso. Eu estou aqui agora, mas amanhã eu não sei onde estou. Posso estar na erraticidade, nas colônias espirituais. Todos nós sonhamos aqui em ir para nosso lar. Será que nós vamos? Que trabalhamos o suficiente para irmos para o nosso lar? Será que desenvolvemos bastante o nosso talento para não passarmos pelos umbrais? Como é que estão os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas ações, os nossos entendimentos em relação à vida? O que é que estamos fazendo do amor que Deus mostrou para a gente através de Jesus na sua caminhada aqui, exemplificando cada momento da sua caminhada e fazendo com que distinguíssemos o melhor para a nossa escolha. Mas, no entanto, nem sempre fazemos isso. Então, todos estamos na fila, mas não sabemos se vamos para o nosso lar ou para uma colônia lá no umbral. Eu quero ir para o nosso lar, mas eu fico assim. Poxa, será, meu Deus, que eu posso ir? Eu tenho essa condição? por ser palestrante? Não tenho, não. Não tenho mesmo. Nenhum de nós temos. Agora, nós vamos entender isso a partir do momento que agirmos com uma intensidade maior na composição da nossa orquestra, da nossa música, para atuar do lado de lá. Com uma composição onde a gente perceba que nós somos os trabalhadores da última hora. será que já nos colocamos nesse padrão de trabalhadores da última hora? Sem precisarmos estar olhando o que o outro ganhou, o que deixou de ganhar? Será que ainda estamos vivendo lá atrás no momento onde ainda estamos muito arraigados no processo de um coração empedernido, empedrado? Será? Isso a gente precisa saber e fazer acontecer no nosso dia a dia. Mas, os espíritos, o Kardec não para por aí. Ele pergunta, não se deve entender pelo trabalho senão as ocupações materiais e os espíritos respondem, não. O espírito trabalha como o corpo. toda ocasião útil é um trabalho. Útil, ele fala muito essa expressão útil. Útil significa é igual ao bem? É a mesma coisa? Segundo a doutrina dos espíritos, é. E aqui está na questão é... Aqui. Na questão 643, há pessoas que, pela sua posição, não tenham a possibilidade de fazer o mal, não há ninguém que não possa fazer o bem. Todos nós somos capacitados a fazer o bem. Só o egoísta não encontra jamais a ocasião. Basta estar em relação com outros homens para encontrar a ocasião de fazer o bem. Trocando a palavra de ser útil, de servir. E cada dia da vida dele dá a possibilidade a qualquer que não esteja cego pelo egoísmo. Porque fazer o bem não é só ser caridoso, mas ser útil na medida de que vosso poder todas as vezes que vosso conjunto pode ser necessário. Será que eu, para fazer o bem, eu preciso me desligar da sociedade, ser um eremita e ir para lá meditar, orar o tempo todo? Será que isso vai fazer o meu espírito crescer de forma alguma? Porque a gente precisa exercitar. Exercitar fazendo o bem sem olhar a quem. E vamos, através desse processo, descobrindo uma meditação muito maior, um silêncio muito maior na nossa vida, porque dentro de nós não haverá gritos. E para que não haja gritos na nossa vida, nós precisamos de deixar ouvir o grito dos outros que estão nos pedindo socorro sem fazer nada. Porque enquanto estivermos ouvindo o outro pedindo socorro e não fizermos nada, nós estaremos sempre desharmonizados nas nossas vidas. E não há meditação que possa melhorar isso. Então, quando formos meditar, procuremos saber de nós como é que estamos, o que é que estamos fazendo nos nossos dons e talentos que Deus nos deixa. E para finalizar, deixa eu ver o que eu digo aqui. Não fazer o bem no contexto espírita significa ser inútil. Ser inútil. Então, nós precisamos fazer o bem para que possamos ser úteis. É não fazer o bem. O trabalho, aqui, para finalizar, o trabalho é uma lei da natureza. Trabalho é toda ocupação útil. Útil e bem são sinônimos. Isso de acordo com a doutrina espírita. Porque os filósofos tentaram definir essa palavra bem e não chegaram a nenhum consenso. Cada um diz uma coisa, mas o espiritismo traz que ser útil é fazer o bem. Então, no contexto espírita que estamos vivendo, devemos procurar fazer o bem. Não fazer o bem já é um mal. É o caso do eremita. Ele não está fazendo nada. Então, qual o mérito ele vai ter? Ele não está trabalhando. Se isolou no mundo. Será que só foi para atender, fazer orações para os outros? Não. Na maioria das vezes, é porque ele não estava conseguindo se silenciar das suas culpas e dos seus medos. Podem ter certeza absoluta disso. O mal é uma ausência do bem. Não fazer o bem é ser inútil. de então, nesta manhã, procuremos refletir sobre a necessidade do trabalho, que é uma lei natural, como dizem os Espíritos. E que Jesus nos dê coragem, nos dê esforça para que a gente atenda a essa chamada, porque a todo momento ele está nos chamando para trabalhar através dos Espíritos, diversos Espíritos estão nos chamando atenção para o trabalho da transformação moral, que tem que ser paralelo ao trabalho material, porque a gente não vai distinguir um do outro. A gente só vai vivenciar um e o outro para que a gente possa crescer em ambos os processos, porque, sem isso, nós nos tornaremos inúteis. E quem é que quer ser inútil? Então, meus irmãos, muito obrigado a vocês por terem a paciência de ter nos ouvido, muita paz e que esse dia seja de muita luz no nosso caminho. Muito obrigado. vamos nos preparar para receber a boa energia proveniente dos representantes de Jesus. Sente-se em posição confortável e com a coluna ereta e respire de forma lenta e profunda. Inspire e expire continue respirando assim. Disse Jesus nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Assim, mesmo vivenciando dificuldades e problemas, Ele sempre está conosco. Disse também Ele, vinde a mim vós todos que andais em sofrimento e vos achais carregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achareis repouso para as vossas almas porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus cuida de cada um de nós. Agora, confiantes na presença de Jesus e seus representantes, prepare-se para receber a assistência espiritual que você necessita. Oremos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Permaneça em silêncio, escute a música e deixe ela penetrar em seu ser. enquanto isso, a equipe de benfeitores espirituais lhe aplica as boas energias que irão lhe fortalecer para enfrentar todas as dificuldades da sua vida. Visualize uma grande luz que se dirige para você. Ela lhe envolve desde a cabeça, passa pelo seu tronco, até lhe envolver todo o corpo. permaneça usufruindo desta boa energia e ore em silêncio. Agradeça a Deus. lentamente, retorne atenção para o seu entorno. para manter a boa energia na sua vida. Ore ao acordar e sempre que se lembrar durante o dia. A oração é a nossa ligação com Deus. Leia o Evangelho todos os dias. Ao se deitar para o repouso do corpo físico, ore mais uma vez. Deus nos proteja a todos. Fiquemos em paz. e aí o o o o o Amém. 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 Amém.